Quando nasce é uma coisa maravilhosa, ser mãe pra mim é extraordinário. Se cuida, se arruma, vai no mercado, passa um batom. E o filho, ele ama ver a mãe dele bem arrumada. Tendência é a mãe ter tempo para cuidar de si mesmo. Apoio Globo Apoio Globo Pequena Apoio 自己